Música Alô pessoal! Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Como vocês viram no último vídeo dessa série, o aquarismo moderno se baseia no tratamento da água através de bactérias que habitam diversos tipos de substrato. Além de contar com a ajuda de escumadores, filtros de alga, reatores de bactérias, dentre outros métodos. Entender o uso dessas técnicas é fundamental para o sucesso. Nós já fizemos vários vídeos que explicam com detalhes alguns desses processos, mas hoje o assunto vai ser um pouco mais básico. Vamos começar falando de uma palavra que com certeza você já viu se leu alguma coisa sobre aquário marinho. Música Um conceito muito comum em aquários marinhos é o uso do Samp. O Samp é uma unidade onde a gente pode colocar todos os equipamentos essenciais para o bom funcionamento do aquário. Ah, mas dá para ter um aquário marinho sem Samp? Até dá, mas a gente não aconselha muito. Principalmente por uma questão estética na hora de se fazer uso de equipamentos. Mas onde fica o Samp então? O Samp pode ser usado junto do aquário, na lateral ou parte traseira, ou remotamente, separado do aquário. O mais comum é embaixo do aquário, geralmente dentro do móvel. Falando sobre Samps que ficam juntos ao aquário, você vai ver por aí alguns aquários chamados de Plug & Play, que seria algo como ligar e já sair usando. Geralmente esses aquários tem Samp na parte de trás, só que esses aquários não são tão Plug & Play assim, porque a maioria deles não vem com um sistema de reposição de água doce e nem com controle de temperatura. Então muitas vezes você vai precisar fazer algumas adaptações para automatizar esse tipo de função. Outro inconveniente de aquários com esse tipo de Samp é a manutenção e limpeza, que vai acabar sendo um pouco mais difícil por causa do espaço limitado, bem como a instalação de alguns equipamentos que podem ocupar um espaço maior. Daí você já deve imaginar por que a opção por um Samp remoto é a mais escolhida e indicada. Como falamos há pouco, os Samps remotos são colocados geralmente dentro do rack do aquário. A grande vantagem de usá-lo dessa forma é um maior espaço para poder acomodar todos os equipamentos, além da facilidade de manutenção e limpeza. Então sempre que possível, opte por essa forma. O Samp é o local adequado para colocarmos praticamente tudo que vai ajudar a cuidar da água do aquário. Os principais itens são filtros mecânicos como Shark Bag e Perlon. O Shark Bag é um filtro mecânico que se parece com uma meia. Ele é geralmente colocado no cano por onde desce a água do aquário. O Perlon é uma manta acrílica que você coloca em algum local de passagem de água. No Samp também colocamos aquecedores, skimmer, mídias biológicas, que são superfície para colonização bacteriana, como ciporaque, cerâmica, entre outros, mídias de ação química, como carvão ativado, removedores de fosfato, por exemplo, caixa repositora de água evaporada e a bomba de recalque. Podemos ainda colocar no Samp reatores de cálcio, filtros de algas, filtros UV, ozonizadores, sondas de medição de parâmetros e uma infinidade de outros equipamentos. Existem muitos modelos de Samp, porém, principalmente para quem está iniciando, manter um Samp simples e básico vai proporcionar maior facilidade do uso. Para o caso do uso do skimmer, seria bom o Samp ter pelo menos uma divisória que mantenha o nível da água no compartimento do skimmer, a fim de se evitar possíveis desreguláveis. Se você não sabe o que é um skimmer, assista um nosso programa sobre esse assunto. Quando o Samp é feito na lateral ou na parte traseira do aquário, a água chega ao Samp geralmente através de transbordamento. Mas quando o Samp é remoto, a água deve ser levada até ele. Embora também signifique transbordamento, a gente geralmente chama isso de overflow. Ah, mas não é só colocar um cano ligando o aquário, é o Samp? Você até poderia fazer assim, mas existem alguns métodos que visam principalmente diminuir o barulho e alguns tipos de problemas que você pode ter com isso. Então vamos falar sobre os mais conhecidos. Esse sistema consiste em um cano de PVC largo com uma unidade em forma de T, onde um pequeno orifício no topo vai ser responsável pela passagem de ar, evitando efeito de tifão, mantendo a entrada de água submersa e, teoricamente, sem ruídos. Esse sistema pode ser usado tanto em torres internas, quanto em caixas internas ou externas, mas o conceito é basicamente o mesmo. Esse sistema usa dois canos. Um é o dreno e o outro vai funcionar como um ladrão. O dreno vai ter um registro onde a restrição da passagem de água controla a quantidade de água na descida e também evita a passagem de ar, diminuindo o barulho. Muitas pessoas utilizam o sistema Herb em suas botas sem o ladrão. Só que isso representa um grande risco, porque não é incomum entupimentos causados por paguros, isneios ou algum animal que eventualmente consiga passar a proteção e caia na descida. Particularmente, eu nunca dormiria tranquilo se o meu aquário não tivesse o sistema com ladrão. Esse método pode ser empregado quando for necessário drenar uma maior quantidade de água. Ele é um método híbrido, que une os dois métodos anteriores. Então você vai ter três canos, sendo dois drenos e um ladrão. Ah, Léo, mas eu sempre ouço falar de bota e cesto vidro e você não explicou o que é isso. Vamos lá. Bota e cesto vidro nada mais são do que derivações do sistema Herb. Para você ter uma ideia do que é, dá uma olhadinha nessas imagens. Aqui, como você pode perceber, a água cai dentro da bota e através de um cano na parte de baixo segue em direção ao sump. Geralmente, esse cano vai ter um registro esfera para estrangular a descida da água, mantendo a bota cheia e diminuindo o barulho, que muitas vezes parece um som de ralo. Ou seja, é praticamente um Herb, inclusive no esquema do ladrão. No cesto vidro, a diferença é que a água vai descer por um vidro que tem a largura total do aquário. E o ladrão vai geralmente ser um vidro atrás dele. Nesse caso, você estrangularia a descida por um registro para manter o cesto vidro com água e assim diminuir o barulho. Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu fiz em um dos meus aquários. Como o aquário marinho acumula muita nata gordurosa na superfície da água e explicamos o que é isso no programa sobre skimmer, a gente pode aproveitar o overflow para fazer um desnatador de superfície. As maneiras mais comuns de se ter esse resultado são exatamente as botas ou torres, o cesto vidro ou até mesmo caixas internas ou externas, quase sempre aliadas a uma boa movimentação na superfície da água. Então dá uma olhadinha no exemplo de movimentação para você entender mais ou menos o que seria o ideal para evitar esse problema. Agora vamos falar sobre o retorno da água. O retorno da água para um aquário pode ser feito por uma bomba submersa ou emersa. Essas bombas você vai ver por aí sendo chamadas de retorno ou recalque. Recalque, hidraulicamente falando e de maneira bem simples, significa levar a água para um ponto mais alto. É importante escolher uma bomba de qualidade que possa fornecer a potência necessária que não superaqueça a água e o mais importante, que se mantenha funcionando continuamente, sem eventuais travamentos ou quebras constantes. E é isso pessoal, esperamos que esse programa tenha esclarecido alguns termos que utilizamos rotineiramente, como Samp, Overflow, Recalque, mas que são totalmente desconhecidos ao iniciante. Eu não entendi o que ele falou. No próximo programa dessa série a gente vai dar início a montagem de um aquário simples, de forma detalhada, que pode servir de guia para quem ainda não tem nenhum ou muito pouco contato com o hobby. Um grande abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto